Vila no Insta foi difícil acreditar Que esse RD ela começou a namorar Bagulho doido que nem eu entendi Tá dando pra ele mas também dando pra mim Várias mensagens cansou de me procurar Mas o que é dela só o pai que sabe dar Ela tá com ele, não vou nem ligar, tá? Ela tá com ele, não vou nem ligar Tá passando metiolate onde eu cansei de machucar Tá passando metiolate onde eu cansei de machucar Ela tá com ele, não vou nem ligar Tá passando metiolate onde eu cansei de machucar Tá passando metiolate onde eu cansei de machucar Ruga 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 Peri caníbal Tá passando meteorote onde eu cansei de machugar Ela tá com ele, não vou nem ligar Tá passando meteorote onde eu cansei de machugar Tá passando metiolate onde eu não sei de machucar Vila no Insta foi difícil acreditar Que esse RD ela começou a namorar Bagulho doido que nem eu entendi Tá dando pra ele mas também dando pra mim Várias mensagens, canso de me procurar Mas o que é dela só o pai que sabe dar Ela tá com ele, não vou nem ligar, tá? Ela tá com ele, não vou nem ligar Tá passando metiolate onde eu cansei de machucar Tá passando metiolate onde eu cansei de machucar Ela tá com ele, não vou nem ligar Tá passando metiolate onde eu cansei de machucar 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 Maluco, olha o Matheus Melo como é que tá Explodindo música e entrando na mente Leva o moleque agora que eu quero ver tudo Rumga, 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 rumga Rumga, rumga, rumga Amém